Olá, barbudos! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal David Blackbeard, Tudo Barba. Eu sou o David e hoje é dia de resenha da Sobrebarba. Roda a vinheta! E aí, barbudos! Tudo bem com vocês? Bem, finalmente chegou o dia de fazer a resenha dos produtos da Sobrebarba. Mas antes da gente continuar, eu tenho que pedir. Por favor, não esqueça de dar um like no vídeo, aperta aquele botãozinho de inscreva-se e ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades por aqui. Galera, antes de mais nada, eu queria agradecer a Sobrebarba por ter me mandado esse kit maravilhoso. Eu entrei em contato com eles, eu mostrei o meu canal, expliquei para eles que eu ainda estava no começo. Mas o que realmente me agradou bastante foi o fato de que eles prontamente se ofereceram a mandar um kit para eu poder fazer uma resenha para o meu canal. Isso para mim já foi um ponto nota 10. Porque uma empresa, ver que tem alguém interessado em experimentar e divulgar o produto e eles quererem ajudar, uma pessoa que acabou de começar nesse meio, eu achei muito bacana da parte deles. Então eles me enviaram um kit que tem shampoo, condicionador, balne e óleo. Então hoje a gente vai dar uma olhada no kit inteiro. Desde a embalagem que chegou até o produto em si. Bora lá! Então galera, a caixa chegou aqui em casa, eu fui abrindo e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o papel que veio embrulhado o produto. Isso aqui demonstra uma atenção a detalhe da empresa que é muito difícil a gente ver hoje em dia. E se uma empresa se preocupa tanto com os detalhes, tanto da embalagem, isso mostra que eles também se preocupam bastante com a qualidade e os detalhes no produto. Dá uma olhadinha aqui, olha o papel que bonito. Agora, para muita gente isso pode parecer besteira, mas como eu falei aqui, é um detalhe legal, é a marca deles, é o sobrebarba. Então isso daqui já ganhou um ponto comigo também, achei muito, muito bonito. Ok galera, então vamos fazer numa ordem. Vamos começar pelo shampoo, depois o condicionador, óleo e balne. A gente vai dar uma olhada na embalagem do produto em si e depois a qualidade e textura do produto. Ok? Bem, eu tenho aqui comigo o shampoo da sobrebarba, Light My Fire. Esse foi o kit que eles me enviaram. E logo de cara eu já gostei bastante da embalagem que vem o shampoo. Em primeiro lugar, é plástico, como todos são, só que parece ser um plástico muito mais resistente do que eu estou acostumado. Já teve shampoo aí que no banho não tem jeito, a gente deixa cair e uns dois deles estouraram e eu perdi uma boa quantidade de shampoo ali. Mas esse daqui do sobrebarba, eu gostei bastante, muito resistente, muito bonito. Outra coisa também é que a cor acaba combinando com o tema que é o Light My Fire, né? Que é para ser uma coisa picante, uma coisa forte. Uma outra coisa muito interessante é essa tampinha. Agora vocês que já me conhecem um pouquinho melhor, sabem que eu adoro esse tipo de tampa. Essa aqui que você aperta de um lado, você consegue controlar muito bem a quantidade de produto, né? De shampoo que você vai colocar na sua mão para utilizar na barba. Uma coisa, sabe, de usar uma mão só, eu acho muito prático. Aqueles de fazer assim, foi um dos shampoos que escorregou da minha mão, porque eu estava com a mão escorregadia, eu fui forçar o negócio, foi embora, não deu muito certo. Então, essa tampinha aqui, galera, nota 10, eu amo de paixão. Eu acho que deixa tudo muito mais fácil, muito mais prático e muito mais controlado. Agora eu quero mostrar para vocês a textura do produto deles, do shampoo. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo? Bem cremoso e transparente. O cheiro, nossa, o cheiro é uma delícia. O shampoo deles, também uma outra coisa que eu gostei bastante, é o fato de que você não precisa colocar demais na mão. Você colocando só um pouquinho, já dá para ensaboar a barba inteira. Ele faz bastante espuma e realmente, na hora que eu comecei a colocar, eu senti que a barba já estava bem macia, que ele estava hidratando e fazendo uma limpeza completa na barba. Tem muito shampoo por aí, que você percebe que você coloca uma gotinha na mão e aí não fez, ensaboou nada, não fez nada na barba. Você tem que colocar mais um pouco. Esse daqui, você coloca um pouquinho, já dá para limpar. Bem, a minha barba já é relativamente longa. Então, com esse pouquinho que eu coloquei na minha mão, já deu para lavar a barba inteirinha. Mais um ponto aí para o shampoo sobre barba. Então, aqui a gente falou que o shampoo em si, ele é muito bom, a textura dele é muito boa. Ele limpa muito bem a barba. A barba fica com uma sensação maravilhosa. Depois que você enxagou, você sente que a barba está limpa. Agora, um outro ponto muito bacana é o cheiro. Eles têm o tema do Like My Fire, que é para ser uma coisa forte, gostosa, atraente. O cheiro do shampoo, ele me fez lembrar, na hora, lembra aqueles chicletes redondinhos, picantes? Não sei se vocês já experimentaram. Vou colocar uma foto aqui para vocês darem uma olhada. Esse chiclete, ele era muito gostoso porque ele tinha uma sensação de doce com ardente. Então, assim que eu senti o cheiro do shampoo, me fez lembrar disso daqui. Então, ele me trouxe um pouquinho dessa parte da infância, mas também era um cheiro, era um gosto muito bom desse chiclete e me fez lembrar. Outra coisa que também me fez lembrar, e eu não sei se vai fazer muito sentido para vocês, mas esse shampoo, ele tem um cheiro de couro novo. Não estou falando daquele cheiro de carro novo, mas um couro de alta qualidade. Ele tem aquele cheiro gostoso. Sabe quando você compra um produto? Pode ser um cinto, uma mochila, uma mala, e tem aquele cheiro, aquele couro premium. Então, quando eu senti o cheiro, nossa, parecia que eu estava colocando uma barba nova no lugar. É um cheiro muito gostoso, que fica na hora do banho. Assim que você dá uma enxaguada, o cheiro não fica tão forte, ele dá uma boa saída, que também é legal. Sou o tipo de pessoa que se ficar com o cheiro muito forte muito tempo, eu acabo ficando um pouco enjoado. Mas a qualidade do cheiro desse shampoo, junto com a eficácia dele, nota 10. Ok, galera. Agora vamos dar uma olhada aqui no condicionador. Condicionador da Sobrebarba, como vocês podem ver, já vem numa embalagem um pouquinho diferente. Ele parece muito a embalagem que vem nos balmos. Ele já tem aquela tampinha que eu estava comentando antes. O meu maior medo, quando eu falei dessa tampinha para shampoo, é porque geralmente a caixinha do shampoo, ele é quadradona. Então, quando você tenta abrir, eu não sei por que na minha mão acabava escorregando. Com essa bisnaguinha, eu já estou sentindo, por ser arredondado, muito mais fácil de abrir. O plástico é muito resistente. Um grande medo meu é que essa parte aqui acabasse quebrando quando você abre e fecha muitas vezes. Só que é um plástico, igual o do shampoo, muito forte, muito resistente. A textura do condicionador é muito gostosa. Está vendo? Ele é bem cremoso. É um condicionador leve, mas não é leve demais. Tem um condicionador que a gente coloca na mão e na hora que vai passar na barba, cadê o condicionador? Sumiu. E tem outros que são muito grossos. E você começa a passar na barba e você acaba puxando os fios de tão grosso que ele é. Esse aqui está em um equilíbrio certinho. Ele é leve, porém, quando você começa a passar ele na barba, no banho, você sente que ele está realmente espalhando por toda a barba. Deixa ali um, dois minutinhos. O condicionador deixa o pelo uma delícia. E o cheiro é igualzinho ao cheiro do shampoo. Então, na hora que você passa, dá aquela sensação de frescor. Não é um frescor, é uma sensação de novidade, de novo, coisa nova. Realmente, o melhor jeito de explicar o que eu senti foi isso. Eu passei o shampoo, passei o condicionador e eu senti que eu estava com o rosto novo, com uma barba nova. Confia em mim, gente. Eu não falo isso de muito produto. Geralmente, eu falo que é gostoso, é legal e tal, mas esse daqui eu realmente gostei pra caramba. E agora, chegou a vez do óleo de barba. Gente, eu amo óleo de barba. Eu tenho vários aqui em casa. Já comprei muitos, já ganhei muitos. Eu adoro, eu sou um cara fanático por cheiro. Eu gosto muito daquele óleo que realmente hidrata a barba e deixa ela bem macia, que nem algodão. Quando chegou o óleo de barba, da sobrebarba, a primeira coisa que me chamou a atenção é que é de vidro. Isso é muito legal, porque hoje em dia, a maioria dos óleos de barba que eu compro é de plástico. Eu não gosto muito de embalagem de plástico pra óleo de barba, porque eu sinto que o plástico, com o tempo, não tá preservando, não tá cuidando tão bem do produto quanto ele deveria. O de vidro, a gente sabe que ele preserva muito melhor o óleo. Então, um super ponto aqui pelo óleo de barba ser de vidro. Agora, outra coisa muito bacana, gente, é você ver o conta-gotas. O conta-gotas deles é um detalhezinho que, eu não sei porquê, mas me agradou muito. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada no conta-gotas deles, esse detalhezinho aqui. Eu achei muito legal. Agora, o que eu mais achei bacana disso daqui é que me dá a impressão que eu consigo controlar muito melhor as gotas quando eu vou colocar na minha mão pra aplicar na barba. Os outros que a gente vê em outros produtos, geralmente só aquele conta-gotas, né, arredondado na ponta, um furinho, aí você vai colocar, ainda mais se a textura do produto for mais líquida, vai tudo de uma vez só, você coloca às vezes mais do que você queria. Esse daqui me deu uma sensação de que eu tava controlando muito melhor o produto. E outra coisa muito legal, deixa eu mostrar pra vocês, é que o óleo de barba deles, totalmente natural, é um óleo vegetal. Vocês já conseguem ver pelo fato dele ser bem líquido. Tá vendo aqui, ó? Olha só que legal. E esse óleo de barba, que agora eu não vou desperdiçar, é muito bom. Então, ele deixa aquele brilho na barba. Geralmente a gente acaba vendo isso mais com óleos minerais. Mas esse óleo aqui, por ser um óleo natural, um óleo orgânico, vegetal, um cheiro, que é aquele cheiro que eu falei pra vocês, aquele cheiro de coisa nova, de produto novo, sabe o que dá a sensação? Que você tá indo numa viagem, entendeu? Você comprou malas novas, você comprou coisas novas, aquele cheirinho de couro, e você dá uma sensação que você tá indo numa aventura, você tá indo viajar. O cheiro é gostoso assim. E o óleo, como eu falei pra vocês, deixa a barba com um brilho, mas ao mesmo tempo, ele dá uma hidratada fenomenal. Gente, quando eu passei ontem, e eu coloquei o óleo depois do banho, penteei a barba, ajeitei tudo bonitinho, minha barba tava parecendo algodão. Eu nem sentia a minha barba direita, de tão macio que tava. Então o óleo deles, eu já amei o shampoo, amei o condicionador, e olha que é muito difícil eu gostar de condicionador, mas o deles eu realmente gostei pra caramba. E agora o óleo de barba, eu me apaixonei. Se não, o melhor, é um dos melhores que eu já vi até hoje. Muito, muito, muito gostoso. E aqui finalmente, a gente tem o Balmy, da Sobrebarba. Ele é muito parecido com a embalagem que vem no shampoo, então tem as mesmas características, é um produto bem resistente, o plástico bem forte, então você não precisa ficar preocupado, se você deixar cair, não vai quebrar, você não vai desperdiçar o produto. Então muito legal a embalagem, e aquela mesma tampinha, que veio no shampoo, que você abrir, já falei pra vocês, vou repetir, eu adoro essa tampinha, e a textura do Balmy deles, é tão gostosa, quanto a textura, aqui ó, quanto a textura, do condicionador. A textura dele é uma delícia, esse Balmy aqui, além dele, não vou desperdiçar, além dele realmente, dar uma boa, boa, boa hidratada na barba, ele ajuda a colocar a barba no lugar, não é um Balmy modelador, mas como ele hidrata, tão bem a barba, que quando você está penteando, arrumando ela, ela fica num lugar, o pelo está bem hidratado, ele está calmo, não tem aquele, Capitão Caverna, que eu já comentei nos outros vídeos, então, geralmente, eu, gosto de usar, um óleo, de barba, e depois, ainda passar um Balmy, a minha barba, pelo fato de eu não aparar, e eu não cortar nada, ela, começa a ficar um pouco doida, ao longo do dia, isso é normal, os pelos ainda, estão aprendendo, para onde que eles têm que ir, mas, eu sou o tipo de pessoa, que gosta de usar os dois, tem gente que prefere, ficar só no óleo, ou às vezes, ficar só no Balmy, mas, a combinação, do óleo de barba deles, e depois de uns 5 minutinhos, você passar o Balmy, dá aquele toque final, na barba, que você, parece que você está, com uma barba nova, é impressionante, outra coisa bacana, também, que veio no pacote, do kit, são, esses outros dois, brindezinhos, que eu gostei bastante, aqui, a gente tem, shampoo, shampoo, aqui, a gente tem, shampoo, para cabelo, e corpo, uma amostra, eu achei muito legal, o fato deles, terem mandado, eu ainda não experimentei, dá para ver que está fechado, mas, no próximo banho, eu vou experimentar também, que eu quero ver, como é que é, e aí, veio, esses, porta copos, eu não quis tirar, da embalagem, porque isso aqui, é outra coisa, que eu queria mostrar, para vocês, os detalhes, e a atenção, da empresa, com o produto, então, não é que só veio, um kit, aí dos negócios, jogado na caixa, e falou, experimenta aí, veio embrulhado, no papel deles, a embalagem, é toda bonita, e ainda, eles me mandaram, esses, brindes a mais, quer dizer, esse tipo de coisa, é muito legal, para aquela pessoa, que gosta de, além de mostrar, que você já é um barbudo, mas você mostrar, que você, realmente, é um cara, que cuida, da sua barba, quando vier visita, em casa, vou usar, esses daqui, pessoal, falar, caramba, até isso daqui é de barba? É, aqui, é o mundo da barba, gente, agora, a gente não está falando aqui, do produto em si, mas a gente está falando, da empresa, e como eu comentei, com vocês antes, quando você tem uma empresa, que pensa, em todos esses detalhes, todas essas coisinhas, você pode ter certeza, que o produto deles, deve ser, tão bem feito, quanto, a embalagem, às outras coisas, então gente, é, o que eu posso falar, para vocês, numa visão geral, dos produtos, da sobre barba, e da sobre barba, em si, é, pela minha experiência, o contato que eu tive, com eles, muito educados, muita gente boa, eu gostei bastante, que eles me deram, essa oportunidade, de fazer uma resenha, para vocês, me mandaram, o produto, em uma semana, chegou, adorei a embalagem, eu adorei, os produtos em si, desde o shampoo, o condicionador, até o balma, e o óleo, todos eles, realmente, limparam, hidrataram, e cuidaram da barba, como tem que ser, eu usei ontem à noite, já usei, hoje de manhã também, porque eu não resisti, é muito gostoso, então assim, eu conheço muita gente, aí fora, que fala assim, poxa, eu já ouvi falar muito bem, da sobre barba, mas eu nunca experimentei, galera, então agora, eu posso falar para vocês, experimentem, vale a pena, experimenta mesmo, eles tem outros aí, esse daqui, foi o Light My Fire, eu estou super ansioso, para experimentar, os outros, que tem outros aromas, outras fragrâncias também, quero ver se ele tem, o mesmo estilo, mas, até agora, eu posso falar para vocês, com certeza, que é um produto, que eu dou, nota 10, não me arrependo, nem um pouco, esse daqui, eu vou chorar, quando estiver acabando, os produtos, mas é muito, muito gostoso, eu vou deixar o link, da página deles, e do Instagram deles, aqui embaixo, vocês podem dar uma olhadinha, visita o canal deles, visita o site, dá uma olhada nos produtos, pode ficar, tranquilo, se você decidir, comprar um produto, você não, vai se arrepender, isso daqui, eu garanto, selo de aprovação, Blackbeard, bem galera, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, tenham curtido a resenha, não esquece de deixar, os seus comentários, aqui embaixo, vocês já experimentaram, os produtos da Sorber Barba, o que vocês acharam, como é que foi a sua experiência, tá bom? Então a gente fica por aqui, eu espero vocês, no próximo vídeo, até mais Barbudas!